Fala pessoal, beleza? É mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo que eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal, como que vocês vão desabilitar, pessoal, essa função aqui, ó, eu vou ligar aqui o notebook. Lembrando que isso daqui vai funcionar pra qualquer notebook, tá bom, pessoal? Eu vou ligar aqui o notebook, pressionando F12, vai entrar aqui na questão dos boots, certo, pessoal? Aqui, eu vou tentar dar boot com o meu pendrive, pessoal. Então, eu vou apertar Enter aqui pra dar boot com o meu pendrive. E olha o que eu deparei, pessoal, com seguro e boot feio. É, seguro e boot, falha aí, falha, é, segurança aí no boot, tá bom, pessoal? Como que vocês vão remover isso daqui? Vocês vão apertar aí um Ctrl, Alt e Delete aí, tá bom, pessoal? Ou vocês segurem o botão de Power pra desligar de uma vez, depois eu vou ligar. Vocês vão apertar, no meu caso, que é F12, tá bom, pessoal? Pra eu poder entrar na BIOS aqui do computador. Tem uns computadores que é Delete, tá bom? Vocês achem aí. Ou é Delete ou é F2 na maioria dos computadores. Aqui, vocês vão vir aqui nessa terceira opção, pessoal. Eu te segure, certo? Vocês vão apertar Enter. E aqui, pessoal, vocês vão criar uma senha, beleza? Vou criar aqui uma senha. Pronto. Criei uma senha, apertei Enter, pessoal. Por que que você vai criar essa senha? Pra poder liberar essas funções aqui, tá bom, pessoal? Liberou essas várias funções aí. Você vai vir aqui no Boot, pessoal. E tá vendo esse Segure Boot aqui, pessoal? Vocês vão desativar isso daqui. Calma, pessoal. Agora é muito importante. Vocês vão voltar aqui no Segure Boot. E aqui vocês vão apertar Enter aqui na senha de novo. Vão colocar a senha que vocês criaram, certo? Vão apertar Enter, Enter, Enter e Enter. Por que, pessoal? Eu removi a senha. Por que que vocês precisam remover a senha? Caso, futuramente, vocês precisem dessa senha e vocês esquecerem, vocês vão ter dor de cabeça. Então, é melhor deixar ela desativada por segurança aí, tá bom? Aqui. Tá vendo que ele ficou desativado? Se o Segure Boot não tiver com senha, pessoal, a gente não consegue alterar ali o Segure Boot. Tá desativado, né? Porque eu desativei. Agora, só vocês virem aqui, pessoal. Em EGIT aqui, no caso aqui, eu já até alterei a ordem ali pro pendrive em primeiro. Vou salvar. EGIT, sair, salvar configurações. Apertei Enter. Vou ligar aqui o notebook de novo. E vou ficar apertando F12, pessoal. Vamos ver se vai resolver mesmo isso daqui, hein? Vou apertar aqui Enter pra entrar da boot no pendrive. E como vocês podem ver, deu boot aí no pendrive. Vou apertar aqui Enter. Tá vendo aqui, pessoal? Esse daqui eu vou lançar esse vídeo aqui no canal, como vocês colocarem vários sistemas operacionais no pendrive, tá bom? Tá vendo ali? Windows 10 e Windows 11. Você vai poder escolher. Lembrando que você pode colocar vários Windows aqui, no caso, no pendrive. Como vocês podem ver, tá dando um boot normalzinho. Pessoal, cara, já deixa o like aí, se inscreve no canal, dá essa moral aqui pro canal, tá bom, pessoal? Vamos bater aí a meta de likes aí, tá bom, pessoal? Deixa o like aí, deixa o comentário, achando o que você achou do vídeo, beleza? E até o próximo vídeo. Fui!